Está com bolinhas brancas na garganta? O que pode ser e o que fazer? As bolinhas brancas que se assemelham a massinhas brancas na garganta, mais especificamente nas amígdalas, são chamadas casios amidalianos. São formados por células descamadas mortas dessa região, bactérias e resíduos alimentares, sendo portanto uma causa frequente de mau hálito. Como retirar os casios amidalianos? Os casios devem ser tratados com gargarejos enxaguantes bucais ou em último caso deve ser indicada a cirurgia. Gargarejos com soluções salinas O gargarejo pode ser feito com um copo de água morna adicionado por uma colher de sal, após a escovação dos dentes duas vezes ao dia. O gargarejo ajuda a soltar os casios dos espaços em que se acomodam nas amígdalas. Enxaguantes bucais O uso frequente de enxaguantes bucais após a escovação dos dentes é fundamental para a limpeza adequada da boca. No entanto, deve-se ter cuidado com os enxaguantes bucais à base de álcool. Esses devem ser evitados. Uso de soluções antissépticas Da mesma maneira, o uso de soluções antissépticas para a região oral podem ser usadas de acordo com a indicação do profissional dentista. Cirurgia A cirurgia é a última opção de tratamento, devendo ser avaliada nos casos de infecções de repetição por casios amidalianos. Vale ressaltar que o uso de materiais como pinça, cotonete e outros objetos pontiagudos para essa remoção são totalmente contraindicados, pelo risco de ferimento no local e infecção piorando o quadro. Na presença de casios amidalianos, procure um médico otorrino-laringologista que poderá realizar o tratamento dos casios, orientar quanto ao melhor tratamento ou encaminhar para um dentista especialista em halitose. 6 dicas para prevenir os casios Primeiro, beber muita água Ao ingerir pelo menos 2 litros de água ao dia, a saliva se torna mais fluida e evita a formação de casios. Ao contrário, a saliva mais viscosa favorece que as células mortas grudem uma nas outras e formem os casios. Segundo, ingerir frutas ácidas A ingestão de frutas ácidas como limão, laranja, kiwi, morango e abacaxi estimulam as glândulas salivares a produzir maior quantidade de saliva, mais uma vez prevenindo a formação do casios. Terceiro, limpar a língua As células mortas também se acumulam na superfície da língua. Por este motivo, recomenda-se limpar a língua com um limpador específico após a escovação dos dentes. Medida de higiene que evita a migração das células para a garganta e formação dos casios. Quarto, gargarejar com bicarbonato de sódio Coloque uma colher de café em meio copo de água e faça o gargarejo após a escovação dos dentes. A vibração causada pelo gargarejo faz com que os casios se soltem das criptas, das amígdalas e também previne a formação de novos casios. O alho tem ação antibacteriana Mastigar um dente de alho ao dia pode tratar os casios já existentes e prevenir a deposição de outros casios. Sexto, inserir cebola na alimentação A cebola, assim como o alho, tem ação antibacteriana, por isso pode ser adicionada à alimentação, com o intuito de evitar os casios, além de trazer diversos benefícios à saúde. Se nenhuma destas medidas tiverem resultado positivo, busque um médico de família ou um otorrinolaringologista para uma avaliação inicial. A retirada das amígdalas pode ser indicada, mas em último caso, após a avaliação médica. Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. e conseguiu se inscreva no nosso canal. E aí E aí Obrigado.